Olá, bom dia! Na paz do Senhor Jesus, eu estou passando nesse vídeo para mostrar uns presentes que o meu filho Alisson esteve no estado da Paraíba e esteve em Rio Grande do Norte e ele trouxe para mim uns presentes. Olha, gente, que linda essa bolsa. Olha, maravilhosa. Aí, olha, ele mandou gravar o meu nome aqui, Marisa Borges. Gente, eu amei a bolsa. É de couro de bode, sabe? Ele falou que ele comprou. Aí, ele trouxe para mim, porque eu pedi, né? Eu falei, traz também imã de geladeira, porque eu faço coleção, sabe? Aí, ele trouxe dois, né? E aí, ele trouxe também esse chapéuzinho aqui para o meu filho, que é o João Vitor, né? Que é um chaveirinho, ó. Que eu achei, assim, um mimo muito lindo. Eu amei, amei, amei. Trouxe um cacto, olha isso, um cacto de madeira, né? Olha, deixa eu fazer assim para ficar, para aparecer. Um cacto, ó, João Pessoa. Ele trouxe, e ele trouxe também um chapéu daqueles de, ele falou que é de vaqueiro, o pai dele, meu marido, ó, Paulo Borges. Gente, assim, eu achei bem bonito. Olha isso aqui. Ele é de couro de bode, sabe? Eu gostei, assim, demais, demais, demais. Achei lindo. E trouxe também uma carteira, mas a carteira é para o João Vitor, já estará no bolso do João Vitor, daí não tem como mostrar. Mas, assim, ele trouxe bastante coisa lá da cidade, lá do lugar, né? Que ele foi. E eu gostei bastante. A bolsa eu amei, já estou usando muito, assim, né? Tem meu nome, assim, eu gostei para andar transversal, né? Amei bastante. E ele também cedeu vários vídeos para o meu canal, né? Vocês, não sei se vocês, lógico, se vocês perceberam, né? Uns vídeos maravilhosos. Ele foi em Rio Grande do Norte, que é do lado, um negócio assim. E, 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 e também em João Pessoa. E foi em várias praias. E, e, e foi um prêmio que ele ganhou da empresa, né? E ele fez vídeos para o meu canal. Ele falou para mim que se eu queria, se eu quisesse, ele faria. Eu falei, sim, faz uns vídeos bonitos das praias de lá. E ele me mandou, tá? Tá, gente? Eu não fui para Paraíba, não. Bem que eu queria ir. Já imaginou eu lá no Paraíba? Jesus, amado. Mas eu não fui, não, gente. Eu só recebi os vídeos. Fiquei muito feliz em que ele foi, né? Meu filho, graças a Deus. Fiquei muito feliz que ele foi. Conheci um lugar diferente. Foi em Rio Grande do Norte. Andou de, aqueles negócios lá de, de areia, de carro lá, tal. Ficou, foi muito feliz a viagem dele. E ele trouxe presente para mim. E tá tudo, tá tudo em paz. Tá tudo bem. Ganhei bastante presente. E é isso aí. E aí, gravei esse vídeo para vocês verem, tá bom? Olha, Deus abençoe vocês. Eu tô gravando hoje, domingo, dia 14 de janeiro de 2024. Que Deus abençoe a todos que vão ver esse vídeo hoje. E os outros dias também. Vocês tenham um dia maravilhoso, tá bom? Todos vocês que foram ver esse vídeo, tenha ótimos momentos, tá bom? Deus abençoe a cada um. E aí, além de vocês terem, tá bom? Obrigado.